Música Estamos na nossa segunda semana da campanha, nosso décimo segundo dia e temos falado sobre temas densos, difíceis, mas são temas da Palavra de Deus. O marido é o líder da casa, como líder ele é aquele que provê o sustento da casa. Hoje queremos então tocar num outro aspecto dessa liderança. O tema de hoje é a mulher inteligente entende o princípio de liderança do marido. E o texto é Efésios 5, 22 a 24, que diz que a esposa é submissa ao seu marido como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo. Quando falamos dessa liderança, a incompreensão está em que muitas vezes parece que estamos dizendo que a mulher é inferior ao marido, ou que o marido é aquele que vai mandar e a mulher vai obedecer. De fato, isso não é o entendimento bíblico. A liderança é entendimento de função e não de capacidade. Muitas vezes, em determinadas áreas, a esposa é muito mais capaz do que o marido. E ele, como líder, deve ser sábio em utilizar aquilo que pode ser muito mais útil do que ele dentro de certos aspectos do trabalho do lar. Ele é líder para perceber isso. Ele é líder para cuidar disso. Não estamos tratando de comparação entre um e o outro. Os dois estão dentro do lar para formar uma família que agrade a Deus. Mas é preciso entender que essa função de liderança faz com que a mulher esteja sob a proteção do seu marido, sob os cuidados do seu marido. E um exemplo interessante que a palavra de Deus coloca está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 6, que vai dizer assim, Não se preocupe em ficar bonita usando enfeites, penteados, exagerados, joias e vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Pois assim, diz o texto bíblico, Pois assim, costumavam-se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Esposa, aceitar a liderança do seu marido não é simplesmente se submeter de qualquer jeito, sem falar, sem cooperar. A palavra de Deus está dizendo aqui que você será sábia para depender de Deus e a sua vida com Deus, a sua vida interior, há de fazer as transformações que Deus precisa na vida do seu marido. Não é uma questão de joias, de enfeites, como a sociedade de hoje vive pensando. A mulher vai agradar porque é bonita, porque tem muitas joias, ou por isso ou por aquilo. Não, ela vai fazer com que o marido seja agradável a ela e ela seja agradável a ele por aquilo que tem no seu interior, que é a fé em Cristo Jesus. Então esposa, peça a Deus hoje que a sua fé em Cristo seja viva, seja uma fé que transforme o seu interior e alcance o coração do seu marido e dos seus filhos. Que você seja modelo de fé como foi Sara no passado. Deus abençoe você.